A caixa da avô, e olha só o que a gente comprou, vai, vamos lá, vamos testar no rabito Marquinho, vem aqui Marquinho, vou passar escovinha no Marquinho, gente, eu vou adorar Deixa eu ver se ficou aqui, caraca, não ficou nenhum, ah, ficou até Vem aqui Marquinho, vou passar mais covinha Ele tá com medo, né, até eu ficaria, chegar com uma mão dessa aí Rafael, quando ele se acostumar, você me avisa, enquanto isso eu vou mostrar aqui Os brinquedinhos que comprou para Marquinho Olha o pedido dele aqui, olha Falei, Rafa, o que você quer da avô? Aí ele falou assim, compra um brinquedinho para o Marquinho Olha, olha os gatinhos que tem aqui, ah, calma aí, filho Nossa Eu acho que tá precisando de uma mãozinha Ah, esse tadinho, você não vai conseguir, do pai? Mas você vai limpar, isso vai ser bom Vamos ver espirrar tudo Dá um de cada vez para ele brincar, hein, Rafa Nossa, tô com duas mãos, tô com uma mão aqui, ó Não, eu tô com duas mãos, não Nossa, ele vai comer esse ratinho desse tamanho aí Coronavírus, Rafael, acabou de chegar Você vai tirar um ratinho para Marquinho comer? Ai, que bonitinho, meu Deus Nossa Até de manhã Gato tranquilo Enquanto o meu neném vai brincando, eu vou mostrar para vocês o que chegou da avó E eu tô aqui, ó, tô esperando a professora entrar Porque daqui a pouco começa a minha aula online E eu tô crochetando aqui, ó, fazendo o meu crochêzinho E o Rafa acabou de chegar com a caixa da avó E eu vou mostrar para vocês a comprinha desse mês, tá? Comprei um livro Maravilhoso Ele não quer agora, né? Daqui a pouco ele brinca Põe o ratinho aqui em cima, Rafa Um livrinho para eu ler à noite, na hora de dormir Que eu gosto bastante Isso daqui, cara Eu não sei o que é Daqui a pouco eu abro e mostro para vocês o que é Ah, esse daqui são Encomendas, né, das clientes Isso aqui é encomenda, tá? Isso daqui O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um presente que eu ganhei Isso daqui eu não comprei, não Isso daqui é um presente por eu ter batido a meta esse mês Isso aqui são as revistinhas do mês que vem Rafa, deixa eu mostrar seu óculos aqui Vou mostrar pra vocês esses batonzinhos aqui São muito gostosinhos Eu adoro Esse aqui é meu presente Por favor, sem flechas Por favor, sem flechas Hoje a noite não dormia sem flechas Ficou bonito, Rafa Sem flechas Ficou bonito Sem flechas Nossa Deixa eu ver a caixinha Deixa eu ver a caixinha Deixa eu ver a caixinha E ele tem proteção? Não sei Dá uma olhadinha aí Eu acho que tem sim Cuidado pra não estragar, hein Sim, flechas E coloca a escovinha do Marquinho Dentro do saquinho de novo Pra limpar e fazer nele quando ele precisar Quando ele tiver de boinhas Gente, mas eu tenho mais uma caixa lá da Avon Tá? Que eu vou mostrar pra vocês Que eu ainda não fiz a entrega, não Esse daqui é o presente da Renil Eu não vou ficar com ele, não Ele tem fator de proteção Bom, vamos ver Vamos ver Bom, e esses aqui são esses daqui Esses batonzinhos aqui Que são Olha, eu vou mostrar pra vocês O projeto que eu tô fazendo com esse batonzinho Tá? Que eu acho que vai dar uma Uma revolucionada Nas minhas Nas minhas vendas da minha loja Gente, essa aula hoje tá que tá Não tá entrando aqui Olha só Eu tô fazendo esses saquinhos aqui Coisa mais fofinha, ó E aqui eu coloco o batonzinho Entendeu? E eu vou fazer de todas as cores E vou colocar na minha loja pra vender E eles vão demorar pra vencer Então tá tudo certo Eu tenho muito desse daqui Tá? E eles são tudo pra venda Encomenda e tudo mais E isso aqui é um chaveirinho, gente Ó, chaveirinho Aqui, ó E depois dá pra fazer Essa mesma técnica aqui Com álcool em gel Ai, gente, é isso Não veio muita coisa Porque eu não pedi muita coisa Dessa vez Porque Eu tô começando Não faz muito tempo, não Mas assim, eu tô muito contente É muito gostoso, gente Isso daqui Sabe por quê? Porque quando a gente revende avon Você pode comprar Você pode comprar como revendedora Ó o ratinho fora do saquinho, ó Como revendedora Entendeu? Então você tem um desconto Gente, é isso Se vocês gostarem desse vídeo Mais tarde eu mostro pra vocês As outras caixas Eu vou até mostrar pra vocês As outras caixas A gente tá de manhã Aqui em casa Gente, vamos tomar café da manhã Bom dia Aqui, ó Tô com duas caixas aqui Aqui é o meu sofá da bagunça Aqui eu tenho coisas aqui, olha Pra embalar Entregar Pra fazer os kits Isso aqui são as mercadorias da loja Aqui eu tenho Aqui são os kits de maquiagem Que eu coloquei nessa caixa aqui Não, isso aqui é o kit beleza Aqui está o kit de maquiagem Tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo Pra vocês irem lá acompanhar Essas aqui são as mercadorias de Bijuteria, prisilinha e tudo mais, tá? É isso, meus amores Agora vamos voltar lá Que eu vou Bom dia Olha pra frente Abre a torneira pro gato Deixa que eu abro, vai Tá de mau amor Ó, vem aqui Seu gato me mata É isso, gente Bom dia pra vocês Eu vou sentar ali Vou assistir a minha aula Ah, temos esse também, tá? Esses anéis aqui Que estão todos vendidos Eu vou mostrar pra vocês É muito legal Essa Adoro fazer esse tipo de coisa É isso, gente Um beijo Mais tarde eu volto aí Com mais novidades Eu vou organizar Vou responder mensagens Da professora Que ela tá me mandando E mais tarde eu volto aqui Tá? Beijo Tchau